Bom dia, vamos então ver as notícias que fazem hoje as capas dos jornais. No Correio da Manhã, governo corta salário a superjuiz, país à rasca enche as ruas a pedir trabalho, plano de austeridade leva 70 milhões em subsídios, milhares em protesto, professores admitem fazer greve aos exames, superdragão agrido vice-presidente do Benfica, xistra com nota negativa em Braga, observador assume que Javi Garcia foi mal expulso pelo árbitro, jovem espancada e obrigada a fazer sexo, ex-namorada é acusada de sequestro e vai a julgamento. No Jornal de Notícias, geração à rasca, avós, pais e filhos juntos na contestação, protesto para camionistas à meia-noite e por tempo indeterminado, tsunami no Japão, a explosão em central nuclear lança receios de uma nova Chernobyl. No público, geração à rasca, arrasta pais e avós para a rua, novas medidas de austeridade são o primeiro passo para o governo obter ajuda europeia e depois da devastação do sismo, o Japão enfrenta o pior desastre nuclear desde Chernobyl. No Diário de Notícias, deputados receberam 4 milhões em 7 anos para voltar à vida civil e geração à rasca mobilizou 300 mil em protesto por todo o país. Na bola, observador confirma que Javi Garcia foi mal expulso, avaliação negativa de Carlos Xistra no Braga, No Sporting, Leão à rasca, não conseguiu demais que um empate frente ao Rio Ave. No Record, Javi foi mal expulso, relatório do observador põe em xeque Carlos Xistra, Abrantes Mendes disse, Sporting é um clube de totós, e no Sporting, Rui Patrício salvou os Leões, Rio Ave 0, Sporting 0. No jogo, mais balbúrdia, Benfica quer saber quem avisou para preparar emboscada ao vice-presidente, Vilas Boas almoçou no mesmo restaurante e não viu nada, Pinta Costa diz, podem simular agressões, mas vamos continuar a vencê-los, UEFA mantém castigo a Álvaro Pereira, e Benzema avisou pela terceira vez, Real Madrid venceu o Hércules por 2-0. E são estas as principais notícias de hoje. Não se esqueça de clicar gosto, subscreva para se manter informado, e comente a sua opinião sobre as notícias. Obrigado, eu sou Jorge Ferreira e tenha um bom dia.